Os imigrantes ilegais continuam a violar a fronteira de Angola com a República Democrática do Congo a partir da Lunda Norte. O objetivo é atingirem as zonas de garimpo, além de instalarem na província de forma ilegal. A atividade ilícita de diamantes nas zonas já proibidas e limpas no âmbito da operação de transparência continua. As formas de entrada ou violações de fronteiras são sempre as mesmas. Um guia acompanhado de vários imigrantes até ao limite da fronteira. No âmbito das operações de proteção e segurança dos 490 quilómetros da fronteira, os efetivos da 7ª Unidade de Guarda Fronteiras brinderam nas últimas 24 horas um total de 303 imigrantes ilegais. Sendo 243 do sexo masculino, 60 do sexo feminino que se faziam acompanhar de 29 crianças e, consequentemente, a apreensão de uma mangueira de quatro pás, cinco redes de lavagem de cascal e cinco anzões. Só nos últimos três meses do ano, a Polícia de Guarda Fronteiras da 7ª Unidade do Dundo frustrou 4.307 casos de violação, tendo resultado na detenção de 43.700 cidadãos de várias nacionalidades. Destes, 43.671 da RDC, 28 angolanos e 1 oeste africano. Os postos fronteiriços de Nashir, Fortuna e Shisanda no Chitato, Furtres, Tchumo e Tanda no Cambulo foram os mais violados pelos imigrantes ilegais durante o primeiro semestre do ano.